Neste momento, que situação se passa no Garcia D'Orta? O que nós sabemos do Garcia D'Orta é que a Unidade de Cuidados Intensivos tem todas as vagas ocupadas, quer para doentes Covid, quer para doentes não Covid, o que significa que está impedida de receber doentes de gravidade importante e tem que os transferir quando eles surgem para outras instituições de rede. E é importante perceber que o Hospital Garcia D'Orta é um hospital de referência da margem sul e que articula já com o Barreiro e Subal e também esses hospitais estão dependentes do Hospital Garcia D'Orta. O relato que nós temos é que as equipes estão muito sobrecarregadas, apesar de terem equipamentos, não têm pessoal de enfermagem e médico para aumentar a sua capacidade de cuidados intensivos de uma forma imediata e que muitas das contratações e das suas capacidades limitam a resposta na margem sul. E é o momento em que a rede metropolitana tem que atuar, mas nós também já sabemos, nos outros hospitais, que já começa a haver alguma pressão. Acrescenta-se ao dia de hoje o facto de termos batido o recorde de números de novos casos e sabemos muitas vezes que há um desfazamento de cerca de uma semana entre o número de novos casos e o número de casos graves que passam a surgir e é presumível que nas próximas semanas haverá-nos este estresse. Permite-me interromper para irmos alimentando aqui o diálogo. O que lhe pergunto é, o Garcia Dostas está em rotura, eu gostava de saber quantas camas tem em rigor na Unidade de Cuidados Intensivos. A Unidade de Cuidados Intensivos, segundo a informação que temos hoje, são de 14 camas no total, doentes Covid e não Covid. Tem alguma capacidade para ter mais doentes internados, mas que não precisem de cuidados intensivos, nomeadamente de ventilação, quer com ventiladores normais, quer com ventilação não invasiva, mas essa capacidade está esgotada e sabemos que estes doentes... Sim, eu ia perguntar agora essas 12 camas para uma população de que ordem de grandeza? A população da Mara Azul é muito elevada e temos a perceber que não estamos só a falar do Hospital de Garcia D'Orta, estamos falando hoje do Hospital de Garcia D'Orta, de Setúbal e do Barreiro, que não têm tantos doentes Covid e que também têm a Unidade de Cuidados Intensivos e que normalmente, nos casos mais complexos ou quando estão esgotados, já transferem para o Garcia D'Orta. Estamos a falar de algumas centenas de milhares de utentes que têm uma rede na Margem Sul que lhes responde diretamente. E temos que perceber que, no caso desta rede falhar, e acontece com alguma frequência em outras áreas, lembremos-nos da pediatria do Garcia D'Orta que está encerrada durante a noite, o que obriga muitas vezes estes doentes a atravessarem para a Margem Norte, para as urgências normais, e no caso de cuidados intensivos, de começarmos a colocar nas unidades centrais, no centro-hospital da Lisboa Central, ou a Lisboa Norte, ou a Lisboa Oriental, estes casos que já treinam da Margem Sul. O senhor, como é que, na sua opinião, na opinião dos médicos, obviamente, como é que isto se resolve? Isto resolve-se com o reforço das equipes, com o aumento das equipes, que é algo que estamos a dizer há muito tempo. E estamos a dizer muito claramente que não basta comprar ventiladores. É preciso investir na rede em termos de recursos humanos, dar condições para estes médicos. Estes médicos estão em Bernalte, estão muito cansados, estão a fazer, sistematicamente, três urgências por semana, 24 horas. Vamos voltar aos médicos e ao Bernalte dos médicos, porque é um tema interessante. O que eu lhe pergunto é, reforçando os recursos humanos, continua a haver apenas 12 câmaras na UCI? Reforçando os recursos humanos... 14, perdão, 14. Neste hospital, como noutros hospitais, é possível transformar outras enfermarias em enfermarias de cuidados intermédios ou mesmo cuidados intensivos. Mas, para isso, é preciso equipá-las. Elas estão estruturalmente, em muitos hospitais, preparadas para o fazer, mas precisam de um rácio de enfermagem e de médicos suficiente e qualificados para responder a estas situações. Então, permitam-me uma pergunta agora de Dom Leigo, que é, perante as afirmações que temos assistido nos últimos dias de que o SNS ainda está com capacidade para esta vaga Covid, se é que podemos identificar como uma vaga Covid, o senhor está a dizer que Garcia Dorta já está em retura. Em que é que ficamos? São casos pontuais que já estão em retura ou o senhor tem dados que possam dizer que em todo o território o SNS começa a ficar, digamos assim, espartilhado neste momento? Claro que nós já estamos numa segunda vaga. Resta saber se esta vaga ainda está em fase ascendente, quando é que atinge o pico e quanto tempo vai durar. Isso é muito importante percebermos. Nós já estamos numa segunda vaga, ao somente o que aconteceu com a gripe espanhola há 100 anos atrás. A segunda vaga foi mais demorada, mais prolongada e mais grave que a primeira. O sistema, entretanto, teve tempo, teve vários meses para se preparar para esta segunda vaga. E segundo o que foi-nos sempre transmitido, é que este sistema funciona em rede. Na região de Lisboa há vários hospitais, eles trabalham em rede. Os próprios hospitais ganharam capacidades e competências, sendo elásticos, aumentando as suas capacidades para os doentes de Covid. Mas não podemos perder a noção e os ensinamentos que tivemos na primeira vaga que há outras patologias que também têm necessidade de cuidados intensivos. E que esses cuidados intensivos salvam muitas vidas. As mortes acrescidas nos últimos meses por doentes não Covid fizeram-nos aprender que não podemos diminuir a atividade, nem podemos encerrar cegamente os hospitais para acomodar apenas doentes Covid. Alexandre Lourenço, o nosso tempo está a correr muito, muito rápido. Eu queria ainda fazer-lhe uma última pergunta. Gostava de o ouvir sobre esta sugestão que foi dada pelo Sindicato dos Médicos para que os médicos da região do Hospital Central de Lisboa, digamos assim, peçam excusa da responsabilidade civil por não terem condições. Estamos a falar do Garcia D'Arta, o Sindicato fala de um Hospital Central em Lisboa e eu queria ouvir a sua opinião sobre este apelo. O que acontece é preciso perceber que estando as equipes a trabalhar em stress com menos recursos e com menos condições, com muitos doentes, tem que haver uma limitação da sua responsabilidade profissional porque eles já estão a trabalhar para além das suas capacidades. Esta excusa de responsabilidade protege estes profissionais de processos que possam haver por falta de resultados. Esta excusa não é uma excusa de trabalho. Eles vão continuar a trabalhar, estão a dizer que nas suas condições atuais a sua capacidade não é plena e não sendo plena não podem ser inculpados nem responsabilizados por as falhas do sistema.